Música Em Mato Grosso a gente mostra o avanço da colheita da soja e a preocupação de quem transporta os grãos. O frete para levar a produção para os portos está mais barato que há um ano. Em Minas Gerais a preocupação é com a febre amarela, por isso comunidades rurais inteiras estão sendo imunizadas. No noroeste do Espírito Santo os produtores rurais estão preocupados com a febre amarela. Em todo o estado 80 macacos foram encontrados mortos e dois casos já foram confirmados. Na série dos melhores momentos de 2016, o que há de mais novo na tecnologia da lavoura de café? Em Santa Catarina, uma escola para o filho do pequeno agricultor. E no Pará, o espetáculo da pesca do Mapará. Um peixe muito saboroso que faz a festa das famílias que vivem nas ilhas do Rio Tocantins. Música Bom dia. Bom dia. A febre amarela em Minas e no Espírito Santo é transmitida por mosquitos silvestres. A doença causada por um vírus é grave, podendo levar à morte. Felizmente, tem vacina que imuniza o organismo com sucesso. Do ponto de vista sanitário, o problema é o vírus escapar para as zonas urbanas, levado por pessoas infectadas no meio rural. Porque aí entra outro mosquito em cena, o popular Hedes aegypti. Por isso, a necessidade da providência da vacina no campo e do combate do Hedes na cidade. As fazendas de café do Brasil enfrentam grandes mudanças. O objetivo é elevar a produtividade, reduzir custos e melhorar a qualidade dos grãos. O César Daci mostra algumas tecnologias que fazem a diferença nos cafezais. Em áreas planas, como no Cerrado Mineiro, cada vez mais a mecanização vem se tornando indispensável nas grandes propriedades. Na fazenda Santa Helena, no município de Areado, as máquinas dão conta de colher 90% da lavoura. Uma colheita, por exemplo, como essa desse ano, que está em torno de 8 mil sacas, que eu ia levar antigamente, eu teria que ter uns 270 trabalhadores para fazer. Hoje eu faço com três colhedeiras e 20 e poucas pessoas. E qual é a diferença de custo da colheita manual para a colheita mecanizada? A colheita manual é duas vezes e meia mais cara que a mecanizada. Com dois cilindros de varetas rígidas, a colheitadeira parece pentear os pés de café. Com a ideia de se colher cada vez mais por hectare, Dr. Mattiello aponta outro aspecto vital para a cafeicultura moderna, a renovação. Os nossos avós, nossos pais, queriam o cafezal por 100 anos. Hoje, tecnicamente, a gente admite aí 20, no máximo 30 anos, porque vão surgir novas variedades, novas tecnologias. Aí você tem que trocar para colocar uma planta mais produtiva no lugar daquela pouco produtiva. Nessa área da fazenda Santa Helena, o trator já arrancou vários pés de um talhão de 15 hectares e 28 anos de idade, que acabou de ter sua última colheita. A estratégia com esse manejo é elevar a produtividade para 45, 50 sacas por hectare nos próximos anos. Isso é praticamente o dobro da atual média do Brasil. Ou seja, nós temos aqui hoje, em torno de 15 hectares, com 50 mil plantas. Nesse novo prantia, a gente vai conseguir, nos mesmos 15 hectares, 75 mil plantas. É como se a gente estivesse ganhando hoje 5 hectares a mais dentro dos mesmos 15 hectares que a gente tem. De todo o café produzido no Brasil, 700 mil hectares estão em áreas acidentadas como esta, com declividade que varia de 25% a 50%. É o chamado café de montanha. E se é difícil caminhar por aqui, imagine plantar, colher, fazer os tratos culturais. Quando a imagem vai ao longe, revela um cenário bem bonito. Mas o dia a dia é bastante complicado. Em terrenos assim, o jeito é pensar em reestruturar a lavoura. Seja na produção, seja na melhoria do acesso de máquinas e alimentos. É isso que se vê na fazenda Sertãozinho, no município de Botelhos. A lâmina que rasga o barranco, trabalha na construção de terraços para nivelar as ruas da plantação. Aprendendo um pouco o espaçamento, nós fizemos 180 quilômetros de terraceamento, como se fosse em linha reta. Nós estamos conseguindo trabalhar com o pulverizador em áreas que a gente só fazia manual. Até 2018, a fazenda deve adotar os terraços em 80% da sua área. Fora a facilidade da mecanização, os terraços trazem ainda outros benefícios. Esse degrau, ele diminui a velocidade da água. A água vem correndo pelo morro e a água passa mais tempo e filtra até a nascente lá embaixo, vai ser beneficiada. E aí a planta, com isso, o próprio adubo que a gente aduba aqui, que não vai escorrer, vai ser melhor aproveitado para o melhor crescimento e a produção do café. O café é uma planta que naturalmente produz mais num ano e menos no outro. E uma das últimas tendências no manejo da lavoura busca eliminar a safra menor, para fazer com que a planta só carregue a cada dois anos. É a chamada poda de safra zero. Depois da colheita do ano bom, o pessoal faz cortes drásticos nas laterais e no ponteiro. O senhor não teve dó aí, cortou mesmo, hein? Cortei, não pode ter dó não. Se a gente ter dó de cortar a lavoura, não vai produzir bem. O senhor acha que os pés gostam dessa poda aqui? Gosto, os pés gostam. Eles vão se envelhecendo, né? E quando pode, vem outra brota nova, né? Para produzir mais. O resultado é fantástico, porque a gente só trabalha com lavouras boas, lavouras bem produtivas de café. Até mesmo no ganho, né? No salário. Isso para nós é muito positivo. Com esse tipo de poda, elimina-se a chamada bienalidade do pé de café. Cai muito a produção de um ano para o outro? Uma quinta parte. A produção normalmente alta é cinco vezes maior do que a produção baixa. A gente diz que um ano ela se veste e o ano seguinte ela veste o dono, o cafeicultor. E a ideia aqui é o quê? Deixar só o ano que ela veste o agricultor? É, a gente quer zerar a safra e deixar só a safra alta. É uma safra fácil de colher, porque colhe muito café, então cada saca colhida vai ser muito mais barato. Café a cada dois anos vai ser a soma aí, digamos assim, do que ela produziria num ano bom e de um ano de safra menor? Não, um pouquinho menos, mas pouca coisa, uns 10% menos. Só que a economia é 30, 40, 50% mais. Nessas áreas de montanha, os pequenos produtores são os donos da maior parte das propriedades. E talvez nesse momento você possa estar se perguntando, como é possível ser competitivo com pouco recurso? Usar a tecnologia num nível menor um pouco, mas sem esquecer a produtividade. E usar o que ele tem de mais importante, que é a mão de obra familiar. É na mesa de prova que se atesta se a trabalheira na lavoura e no beneficiamento produziu um café de qualidade. Não existe máquina ainda que substitui o paladar humano. Então tudo que foi feito lá atrás, toda a dinâmica, todo o logístico, está resultado em cima dessa mesa. Diante de tantas possibilidades para cuidar bem do café, cada agricultor deve avaliar qual a tecnologia mais adequada para o relevo da sua fazenda, para o propósito da sua produção e, claro, verificar se os investimentos cabem no bolso. Só assim, o café brasileiro vai continuar fazendo sucesso nas xícaras do mundo todo. Muito suor para chegar nesse cafezinho aqui. Hoje, de cada três xícaras de café que são tomadas no mundo inteiro, uma é de café brasileiro. Bom, tintim então para o café brasileiro? Tintim. E um brinde também a todos que vão festejar na semana. Vamos ver os cartazes. No Paraná tem exposição de cavalos crioulos na Lapa e dia de campo sobre soja em Bandeirantes. No Rio Grande do Sul, festa do boi recheado em Viadutos, Olimpíada Rural em Nova Esperança do Sul e Feira da Agricultura Familiar em Torres. Em Minas, festa do milho em Muzambinho e de Santos Reis em Araxá. Por fim, cavalgada de Bom Conselho, Pernambuco, a Arapiraca, Alagoas. O biólogo Valdely Knup, do Instituto Federal do Amazonas, fez um alerta sobre essa foto aqui. Ela foi enviada pelo Fábio Dias, de Jaguaria Iva, no Paraná. Há algumas semanas, nós a identificamos como sendo cubil. Só que não é. Trata-se de uma planta do mesmo gênero, mas de espécie diferente. É o melão andino ou muricato, melão dos Andes ou pepino dulce. E o nome científico é Solanum muricatum. Está aí então a retificação e o nosso agradecimento ao professor Valdely, que diz acompanhar sempre o nosso programa. Daqui a pouco, a vacinação contra a febre amarela. A campanha é intensificada no campo para evitar que a doença se alastre para as cidades. E a queda no preço do frete. Em plena safra da soja em Mato Grosso, os transportadores recebem menos que o ano passado. O Brasil está colhendo mais uma grande safra de grãos. Mas o preço do frete está preocupando transportadoras e caminhoneiros. É o que mostra em Mato Grosso o repórter Luiz Patrone. Depois de quase uma semana com a colheita parada por causa da chuva, é hora de recuperar o tempo perdido na fazenda do seu Luiz Bortolini. Ele plantou 2 mil hectares de soja em Lucas do Rio Verde e estava preocupado com a pausa forçada nos trabalhos. Para colocar o cronograma em dia, ele levou 6 colheitadeiras para o campo e contratou mais caminhões que o de costume para levar os grãos para o armazém. Nós temos na faixa de 4 a 6 caminhões a mais e um frete que estava na faixa de R$ 1,00, hoje ele já foi para R$ 1,40 aproximadamente, para poder ter disponibilidade de caminhões por saca. O seu Gilberto também terceiriza o transporte da soja que sai da fazenda e vai para uma empresa a 14 quilômetros de distância. Paga R$ 0,80 por saca, pouco mais de R$ 13,00 por tonelada. A grande dificuldade que nós temos para ter esse custo alto dentro da lavoura é por causa que o caminhão precisa estar disponível na lavoura para colheta. Já com o chamado frete longo, que é o transporte dos grãos dos armazéns para os portos, a situação é diferente. O valor cobrado até subiu nas últimas semanas, mas está mais barato que há um ano. Atualmente, o preço para levar uma tonelada de soja de Lucas do Rio Verde para Paranaguá, no Paraná, gira em torno de R$ 200,00. São R$ 5,00 a mais que no início do mês, quando começou a colheita. Só que R$ 80,00 a menos que o valor praticado em janeiro do ano passado. Esta diferença, no entanto, não é sentida pelos agricultores. É o que diz o vice-presidente de uma cooperativa que recebe grãos de mais de 80 produtores da região. O produtor vende, quando vai implantar a lavoura, normalmente faz uma venda antecipada. E esse frete, as traders já fazem uma média que vai ocorrer. E ele é repassado de acordo com a demanda, na verdade, de mercado lá fora. O caminhoneiro ganhando menos, o produtor está ganhando mais. Na verdade, isso não ocorre. O baixo valor do frete em plena época de colheita é reflexo principalmente da super oferta de caminhões. Com mais gente disputando serviço, os preços ainda não decolaram como o esperado. Segundo Gilson Baitaca, representante do movimento de transportadores de cargas. Diminuiu a frota em torno de 350 mil caminhões em excesso hoje no país. Há duas semanas, as principais rodovias federais que cortam Mato Grosso foram bloqueadas por caminhoneiros. Eles querem a implantação de uma tabela mínima para o frete e o aumento de pelo menos 15% no valor que é recebido atualmente. Quem cruza o país carregando a safra não esconde a apreensão. Você tem uma família para tratar, no caso, né? E você precisa ter um emprego. Seja uma coisa que possa ser, principalmente, que esses fretes possam dar uma melhorada. Nesta transportadora em Rondonópolis, foi preciso dar férias coletivas aos funcionários. Os 180 caminhões ficaram mais de 40 dias parados. A nossa previsão é trabalhar enquanto tem rentabilidade. Não tendo rentabilidade em costos aí. A demanda por mais caminhões para o transporte da soja deve aumentar daqui a umas duas semanas, quando começa o pico da safra. Vamos agora aos preços do boi gordo. Em Matupá, Mato Grosso, a arroba à vista foi negociada na sexta-feira por R$ 123,00. Em Bauru, São Paulo, R$ 147,00. Em Maringá, no Paraná, R$ 148,00. A média CPEA fechou a semana valendo R$ 146,54, queda de 0,87%. Essa semana, a SNA, a Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de Janeiro, completou 120 anos. E fez uma homenagem especial à campanha da TV Globo sobre o agronegócio. O agro está em tudo. A riqueza do campo nos intervalos da programação da Globo. Nas máquinas que colhem os grãos, que se transformam em ração, que alimentam animais, que geram leite, carne, lã. A campanha Agro é Tec, Agro é Pop, Agro é Tudo começou a ser exibida no ano passado. E a cada mês, dois novos vídeos entram no ar. Frutas, flores ou os grãos que o Brasil produz em larga escala. Cada produto vinde uma história, que mostra como a agricultura movimenta a economia do país. A nossa primeira intenção é fazer homenagem a todo esse conjunto de pessoas e de empresas que fazem do agronegócio brasileiro um dos mais importantes do mundo. A Sociedade Nacional de Agricultura reconheceu a importância da campanha para a valorização do agronegócio. É a nossa homenagem única na SNA, nos 120 anos da SNA, à Rede Globo Televisão. Pela campanha que foi desenvolvida pela rede, demonstrando a todos os habitantes urbanos que não conhecem o trabalho da agricultura, reconhecendo o que a agricultura tem de benefício para o Brasil. O prêmio foi entregue ao diretor-geral da TV Globo, Carlos Henrique Schereder. Quisemos ir além e mostrar ao homem da cidade como ele está próximo do campo. E como o campo está próximo do seu cotidiano, do seu dia a dia, do seu destino, em sua sobrevivência e em seu conforto. E confira outras notícias da semana no campo. Em Mato Grosso, os agricultores deram início ao plantio do milho segundo a safra. A produção pode passar dos 25 milhões de toneladas do cereal. Em Goiás e no Distrito Federal, uma operação foi realizada para combater o contrabando de agrotóxicos. A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, 8 de condução coercitiva e 19 de busca e apreensão. Os agrotóxicos que vinham da China chegavam pela fronteira do Paraguai e depois eram levados para o interior de Goiás, de onde eram distribuídos. O produto era misturado a várias outras substâncias, inclusive veneno de rato, para render mais. Aqui em Goiás, os agricultores começaram a colheita da soja. A produção esperada é de 10 milhões de toneladas. A gente está satisfeito pelo que ela está produzindo. Começou a colheita do maracujá em Santa Catarina. Os produtores estão animados e esperam colher 20% a mais do que no ano passado. O preço também agradou. Hoje ele está na faixa dos 30 reais. Ele está num preço considerado bom. Os preços do café. A saca do Arábica em patrocínio Minas Gerais foi vendida por 525 reais, queda na semana de 0,9%. Já em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, o café Conilou foi negociado por 460 reais, queda na semana de 5,1%. Agricultores de Minas Gerais e Espírito Santo enfrentam filas para receber a vacina contra a febre amarela. O controle foi intensificado na área rural para evitar que a doença avance sobre as cidades, que concentram a maior parte da população. Morar ao lado da mata era sinônimo de tranquilidade, mas agora é de lá que vem a preocupação. A mata hoje está alarmante, porque a quantidade de macacos que nós temos visto mortos aí, ficou muito difícil a gente se aproximar novamente. O agricultor Jacimar Fontes vive em Colatina, noroeste do Espírito Santo. Ele encontrou três macacos mortos no distrito de Itapina. Ia sempre na mata, pelo menos umas três vezes por semana. E agora? Agora nenhuma. O distrito de Itapina fica bem ao lado de uma reserva florestal. É uma região com muitos animais. E morar tão perto dessas matas, onde apareceram os macacos mortos, tem deixado os moradores daqui preocupados. Em todo o estado foram encontrados mortos 80 macacos da espécie bugil. 11 só aqui no distrito. Amostras desses animais estão sendo analisadas no Instituto Evandro Chagas, no Pará. Cinco casos de febre amarela em macacos foram confirmados no estado. Por isso, os moradores de 37 cidades estão sendo vacinados. O meu terreno fica lá mais perto, onde foi achado o macaco, né? Então meu filho vai lá, tira leite e então eu fico preocupado, né? Agora essa febre amarela aí, a gente tem que tomar vacina para prevenir, né? Em São Roque do Canaã, longas filas se formaram nos poços das áreas rurais. Mais de 12 mil moradores vão ser imunizados contra a febre amarela. Os cafeicultores de Pancas já tomaram a vacina, mas mesmo assim cobrem o corpo para se proteger. O mosquito não pica aqui, né? Tem calça comprida, manga comprida, o chapéu mesmo ele protege aqui atrás. Se eu só usasse um boné, então essa parte ficaria desprotegida na hora do trabalho. O avanço da febre amarela também preocupa os agricultores de Minas Gerais. O movimento em uma comunidade rural de Bom Despacho começou cedinho. E teve gente que veio de tudo quanto é jeito. A pé e, por que não, de trator. O Luciano estava indo para a lavoura quando viu o movimento diferente na vendinha perto do sítio dele. Era o posto de vacinação itinerante. Quando eu trabalho na zona rural em beira de rio, né? Em mata, tem muito mato ali, macaco, a gente vê muito. Eu estava preocupado, muito preocupado mesmo. E até eu ia procurar, saber onde é que eu podia tomar essa vacina, né? Estar disponível para tomar, para poder imunizar justamente por isso, né? Minas Gerais é o estado com o maior número de casos de febre amarela registrados desde o início do mês. São mais de 300 em 39 municípios. A preocupação com a doença levou equipes da saúde a intensificar a vacinação no campo. O maior receio nosso é que o vírus se urbanize. Imunizar essas pessoas de maneira que, se o mosquito picá-las, não vai acontecer dela estar indo para a cidade e repassando aos moradores da zona urbana. Enquanto as pessoas são imunizadas aqui na zona rural, um outro trabalho importante acontece. É um bate-papo simples mesmo com os moradores para tentar identificar se algum mico ou macaco morreu recentemente aqui nessa região. E quem faz esse trabalho é um técnico em agropecuária. Isso tudo faz parte de uma rotina para identificar os bichos na região. A gente tem observado, mas a gente não tem encontrado nem mortos, nem nada, não. A dona Dalila, de 89 anos, e o seu José Pedro, de 83, também estavam preocupados. Levantaram bem cedo para garantir a vacinação. Tá com medo. Agora não tá mais? Não. Agora não tô mais, não. Agora eu tô feliz. Até sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou 42 mortes por febre amarela no país. Outras 65 mortes estão sendo investigadas. Daqui a pouco, uma escola rural de Santa Catarina que virou referência. Ela recebe principalmente filhos de agricultores. Os jovens têm aulas voltadas para a realidade do campo e podem aplicar o que aprendem no sítio da família. Agora você vai conhecer uma escola rural que recebe principalmente filhos de agricultores. Os jovens passam uma semana em aula e a outra no sítio da família, aplicando o que aprenderam. A Ellen Martins foi até Santa Catarina para conhecer esse trabalho. Cada um sonha, né? É o melhor para os filhos, né? O futuro melhor para ele também. Sempre era um sonho meu dele, tocar a propriedade. Mas o bebê nasce e os pais já começam a sonhar. O que o Rafael vai fazer na vida? E a Alexandra, o que vai ser quando crescer? Toda criança quer, toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E com o perdão do lugar comum, eles crescem mesmo rápido. Rafael e Alexandra vivem no município de Saudades, em Santa Catarina. São colegas de classe na Casa Familiar Rural, uma escola diferente. A primeira Casa Familiar Rural foi criada em 1937 na França. Foi ideia de um grupo de famílias de agricultores que queria para os seus filhos, além de uma educação formal, uma formação profissionalizante. O conceito se espalhou e hoje existe em 30 países, inclusive no Brasil. Como essa é uma região tradicional na criação de gado de leite, o curso da Casa Familiar forma os alunos como técnicos em zootecnia. Qual o tema girador da semana é planejamento forageiro. A primeira aula do dia é de história, mas veja o assunto tratado. Os quatro capins que sustentaram os bovinos durante quase 500 anos de história, então, que foram o Guiné, o Gordura, o Colonião e o Jaraguá. Alexandra anota tudo, enquanto Rafael digere as informações junto com o seu chimarrão. A gente trabalha o período colonial de uma forma mais voltada para o meio rural específico, que são as forageiras que deram sustentação também nesse período. Segunda aula do dia, dimensionamento de piquetes. E a gente vai medir a foragem que cabe dentro desse quadro, para depois poder fazer o cálculo de oferta de foragem desse piquete. Entre os alunos, a maioria é filho de agricultores. A quantidade de animais que nós podemos ter nesse dimensionamento, com a quantidade de matéria... Terceira aula do dia, matemática. Com os números coletados na aula prática, são feitos cálculos que serão usados no dia a dia da propriedade. Assim, os alunos vão tomando gosto pelos assuntos da terra. Muitos aqui já viram seus amigos deixarem o sítio da família. Quem sabe, se tivesse entrado num colégio, como a Casa Familiar, teria interesse, tinha meado incentivo para permanecer e continuar. A Casa Familiar recebe alunos que já concluíram o ensino fundamental. Aqui, eles fazem, ao mesmo tempo, o ensino médio e o curso técnico. A Casa Familiar é mantida pela Associação da Casa Familiar. São pais, alunos, professores, que administram o dinheiro que é repassado pelos municípios parceiros. Os professores nossos são pagos pelo governo do Estado. Também as famílias contribuem, colaboram com parte de alimentação e também contribuem com R$ 35,00 mensais para a associação. Pelo sistema da pedagogia de alternância, os jovens passam uma semana na escola e uma semana na casa dos pais, onde aplicam os conhecimentos que adquiriram. Sexta-feira é hora de arrumar as malas para voltar para casa, onde passam a semana seguinte. Rafael vai com os pais, Alexandra com o irmão. E deve ter jovem assistindo e pensando que beleza, uma semana de folga. Folga? Olha aí a Alexandra já trabalhando na Ordenha das Vacas. Ela, os pais e o irmão tocam juntos o sítio de quase 17 hectares e 30 animais. Desde que idade você ajuda na Ordenha? Ah, faz desde que eu comecei no colégio. Daí me interessei mais na atividade. Você gosta? Sim. Com o estudo, a Alexandra aprendeu o que é uma boa produção de leite. Qual que é a produção de leite aqui? 300 litros por dia, porque a média está bem baixa por animal. Teria que chegar numa média de quanto? A 15 litros, a 20 diário. Hoje está a 10, então? É. O que dá para melhorar aqui? A gente está fazendo disseminação agora, então tentando melhorar a genética. Melhoria na genética e no manejo. Elisandro, irmão de Alexandra, também estudou na casa familiar. Como projeto de conclusão de curso, chamado de projeto de vida, ele implantou a rotação de pastagem. São 24 piquetas. A casa familiar não está só no coração dos agricultores. Nesse sítio está logo na placa de entrada. Aqui vive o Rafael, com o pai, seu Carlos, e a mãe, dona Cláudia. Eles cuidam do sítio de cerca de 24 hectares e 44 vacas de leite. Cada vez que chega da casa familiar, Rafael vem cheio de ideias novas. Eu estava pensando em plantar um sistema de água, enquanto que as vacas ordenham que elas tenham acesso à água. Quero colocar uma creche, porque assim, não molhado, não é muito bom. Já, problema de casco, desde pequeno já, e vou implantar. O menino que queria estudar e trabalhar na cidade, já mudou muita coisa por aqui. Já faz inseminação artificial nas vacas sozinho, fez piquetes, e achou um jeito de distribuir água pelo pasto. Os pais sempre acreditaram e incentivaram as ideias. O senhor viu melhoria na produção? Na verdade, multiplicou a produção de leite. A inseminação ele trouxe. Graças a Deus, a gente sempre dependia dos terceiros. Hoje não, hoje está fazendo a inseminação e está dando certo. A produção aumentou de 12 litros de leite por vaca dia para 20 litros. E o Rafael já fez seu projeto de vida. O meu projeto de vida é melhoria no manejo leiteiro. E eu conto com 44 vacas e eu quero chegar a 50 animais, chegar a 30 litros de leite por mês. Eu acho que uma única coisa que não pode terminar é produzir comida para a população. Porque hoje, o café, o almoço e a janta vêm da agricultura, vêm da mão de obra do agricultor. Rafael, Alexandra e tantos outros jovens buscam hoje seu caminho. Nele existem muitas rotas possíveis, mas a dos estudantes da Casa Familiar Rural parece já estar definida. Seguir o ramo da agricultura é aumentar a atividade que já tem existente e investir, né? Construir uma família e continuar trabalhando no campo. E vai criar seus filhos aqui. E vou dar os conselhos para eles ficarem no campo. 70% dos jovens formados nesse tipo de escola ficam no campo e acabam assumindo os sítios de suas famílias. Daqui a pouco, uma viagem pelas ilhas do rio Tocantins, no Pará. Numa região de natureza exuberante, você vai ver a produção de açaí na floresta amazônica. E um evento grandioso, a abertura da pesca do Mapará, que atrai milhares de pessoas para o rio Tocantins. Agora a gente visita uma região exuberante da Amazônia. As ilhas do rio Tocantins, no Pará. Um lugar onde os ribeirinhos vivem dos frutos da floresta e da pesca de um peixe delicioso, o Mapará. Localizada às margens do rio Tocantins, no nordeste do Pará, Cametá foi fundada no século XVII e ainda abriga casas e igrejas do período colonial. Hoje, com mais de 100 mil habitantes e um porto movimentado, a cidade é o principal polo econômico da região. Uma das principais atrações aqui de Cametá é o mercado municipal, que funciona todos os dias no período da manhã. Aqui tem tudo o que é tipo de produto regional. Destaque para os peixes do rio Tocantins. Tucunaré, filhote, tambaqui, caratinga, camarão de água doce e, claro, o peixe mais importante da região. Olha o Mapará. Quanto é que você está pedindo pelo quilo? Oito reais. Parente do filhote, da dourada, o Mapará é um peixe de couro, sem escamas. Existem três espécies na Amazônia e a mais comum no Tocantins é a hipophtalmus marginatus. A carne é clara e tem poucas espinhas. O Mapará é bom, só você é provado para ver como é que é o Mapará. Para saber mais sobre o Mapará e sobre as famílias que vivem de sua pesca, nós vamos agora viajar pelo rio Tocantins. Com 2.400 quilômetros de comprimento, o Tocantins é um dos maiores rios do Brasil. Nasce em Goiás, corta o estado de Tocantins, fazendo a divisa com o Maranhão, e depois atravessa parte do Pará, até chegar ao sul da ilha de Marajó. Nesse trecho final, o chamado Baixo Tocantins, o rio atravessa municípios paraenses como Baião, Mocajuba, Limoeiro do Ajuru e Cametá. Aqui, em muitos pontos, o leito é bem largo, com barcos passando o tempo todo. Além de ser movimentado e gigantesco, o leito do Baixo Tocantins é marcado por ilhas e ilhotas de tudo que é tipo de forma e tamanho. Mas para quem viaja de barco, assim, na altura do rio, não é fácil identificar o contorno das ilhas e nem a dimensão desse arquipélago. Para se ter uma ideia mais clara da geografia da região, o melhor mesmo é ver tudo do alto. Aqui de cima, a primeira coisa que chama a atenção é a quantidade de ilhas. Só no município de Cametá são 105 grandes, além de dezenas de ilhotas menores. O conjunto forma desenhos bonitos e um labirinto de canais e passagens. Um traço central dessas ilhas é que elas são todas baixas, com várzeas e poucas áreas de terra firme. É um universo muito grande, né? Professor da Universidade Federal do Pará, o geógrafo Rosi Vanderson Correia fez mestrado e está fazendo um doutorado sobre a região. É uma das maravilhas da Amazônia, onde você tem a presença, principalmente do homem amazônida, com o seu modo de vida peculiar, com a sua identidade, vivendo essa relação, não só econômica, mas afetiva com o rio. Para conhecer melhor essa civilização das ilhas, vamos visitar uma comunidade de ribeirinhos. Nosso destino é a ilha de Saracá, que fica bem ao norte. Bom dia! Bom dia! Como é que vai? Tudo bem! Sou o Vico. Eu sou Maria de Jesus, bem-vindo aqui na ilha do Saracá. Muito obrigado! Nascida e criada em Saracá, Maria de Jesus é uma das líderes da ilha. E dá muito aqui na região. Ela explica que Saracá tem 610 habitantes. Alguns moram em casinhas isoladas, mas a maior parte das pessoas vive em povoados como esse. Repare que as casas ficam suspensas por pilares e todas são ligadas por essas pontes de madeira. É devido ao amarelo. Ela sobe e desce, né? Aí quando ela sobe, as casas, a ponte tem que ser bem alta, né? E protege também de animais? Tem essa preocupação? Protege dos animais. Por exemplo, a comboia, né? Que é uma cobra que está muito aqui na região. Ela é tipo uma jararaca, né? Muito venenosa. É gostoso morar aqui em Saracá? É um paraíso, né? Na ilha de Saracá, o sustento dos moradores vem de produtos da mata, como cacau, buriti e, principalmente, do açaí, que é abundante na região. Aliás, as ilhas do Baixo Tocantins são o maior polo de produção de frutos de açaí do Brasil. Uma atividade que envolve milhares de ribeirinhos, comerciantes locais e agroindústrias. A aposentadoria rural e os programas sociais, como Bolsa Família, também são fontes de renda fundamentais. Além, é claro, da pesca artesanal. Aos 85 anos, seu Dorcelino Costa, o seu Teté, já pegou muito peixe no Tocantins. A redução do volume de Mapará é uma realidade que preocupa o povo das ilhas. Segundo a lei, a pesca é proibida durante o período de reprodução da espécie, o chamado defeso, que vai de novembro a fevereiro. Só que muita gente não respeita essa regra. Apesar dos problemas, o Mapará continua sendo fundamental para a renda e para a alimentação dos ribeirinhos. E a abertura da pesca, quando acaba o defeso, é sempre um momento marcante para as comunidades. Aqui em Saracá, os preparativos começam na véspera da abertura, com uma reunião dos pescadores. Então a gente pede que haja consciência de cada um. Terminada a reunião de trabalho, as mulheres entram em cena cantando um tipo de música tradicional dessa região do Pará, o siriá. Siriá, meu bem, siriá. Estava dormindo, pera me acordar. Repare que no centro da roda ficam objetos ligados aos principais produtos das ilhas. Uma peneira usada para coar açaí, a armadilha para pegar camarão e, claro, uma rede de pesca. Enquanto a cantoria continua no barracão, outro grupo já começa a embarcar o material para a pesca do Mapará. Seu Raimundo Ferreira explica que a rede precisa ser forte, porque um certo visitante pode aparecer no meio dos peixes. Porque a rede sendo fina, o senhor bota o pé ganho e rasga. Ele vem ali atrás do peixe? Tem o peixe. Rasga a rede do senhor? Rasga a rede. Rasga a rede. Já vai sonhar com o Mapará essa noite? Já comecei a sonhar desde essa noite, já. Já sonhei com o Mapará essa noite, que ele estava pegando nele. Em seguida, já na igrejinha, ocorre uma cerimônia católica. O objetivo é pedir proteção, fartura na pesca e respeito à natureza. A música que encerra o encontro foi criada pelos próprios ribeirinhos. 1º de março, dia da abertura da pesca. O sol vai raiando preguiçoso e o pessoal de Saracá já está na ativa. O trabalho de pesca começa com um serviço complicado, procurar os cardumes de Mapará na imensidão do rio. Para isso, os pescadores contam com uma equipe especializada, comandada por um personagem fundamental dessa atividade, o taleiro. Experiente, seu José Barra, o seu Zequinha, vai na frente da canoa mergulhando essa avara comprida, chamada de tala. Se sente o cardume, o meu peixe bater na tala. O peixe bate na vara, mas é fácil de perceber? É. Enquanto os taleiros tentam localizar os cardumes de Mapará, os outros pescadores do grupo ficam no aguardo, prontos para entrar em ação. De repente, a calmaria se transforma em agitação. Agora o momento é decisivo. Os taleiros já deram sinal, os cardumes já foram localizados e o grupo está indo assim, olha, em fila, para fazer o bloqueio do Mapará. O bloqueio, ou borqueio, como dizem aqui, nada mais é do que cercar o cardume no rio. A rede é lançada por dois barcos que vão fazendo um grande círculo. Quando os dois grupos se encontram, os ribeirinhos amarram as pontas da rede e o cercado está pronto. Com o Mapará preso, os pescadores vão fechando o círculo e, aos poucos, deixando o peixe com menos espaço. O serviço precisa do apoio de um time de mergulhadores. É que, além das boias em cima, a rede tem chumbo na parte de baixo. O bloqueio é normalmente feito em áreas onde a profundidade do rio não passa de 10 metros. Vocês estão empurrando o chumbo lá embaixo? É. Muito cansativo? Não. São quantos mergulhadores aí? Uns 20 mergulhadores. Conforme o trabalho avança, vários barcos se aproximam do bloqueio. São turistas, moradores da região. Aos poucos, o bloqueio vai mudando de forma e o volume de curiosos aumenta. É tanto barco, tanta gente tirando foto, que a polícia precisa ser acionada para evitar acidentes. Uma hora e meia depois do início do bloqueio, finalmente o trabalho vai chegando ao fim. Olha só. A rede mais fechada, mais apertada, os barcos em volta. Daqui a pouco, vem aí o Mapará. Agora, a gente já consegue ver os peixes nadando. Em seguida, olha só a quantidade de Mapará. Para retirar o cardume do rio, alguns dos pescadores entram no cercado e vão enchendo os cestos. O trabalho é pesado e leva tempo. A produção do dia é despejada num barco da comunidade. Mais de uma tonelada de peixe. Com tanto Mapará, muitos visitantes ficam oriçados e fazem de tudo para conseguir um pouco. A doação, em pequena quantidade, faz parte da tradição. Mas repare que a polícia continua presente para evitar exageros. A pesca se repete ao mesmo tempo em vários pontos do rio Tocantins. Terminado o bloqueio, os barquinhos retornam para a ilha de Saracá. Agora, o Mapará vai ser dividido entre os pescadores, os membros da associação de pesca e cada família da ilha também recebe um pouco de peixe para o consumo próprio. Quando vem o pescado assim no barco... Quando vem o pescado, a gente já fica feliz. É para todo mundo, é para repartir com as pessoas, com toda a comunidade. O pessoal de Saracá faz o bloqueio do Mapará umas duas ou três vezes por mês. Sempre fora do período do defeso e com redes autorizadas por lei. Evitando, por exemplo, o uso de malha fina para não pegar peixe pequeno. É a tradição, né? Logo depois da pescaria, nós fomos convidados para uma refeição na casa do seu Zequinha, o taleiro. Dona Maurícia prepara o Mapará na brasa com um pouco de limão, sal e temperos da horta. Olha, esses abertos aqui, fazendo com cebolinha dentro, para fazer esse assado aí. E esse é o jeito tradicional. É, esse que eles comem aqui. Coisa de meia hora, o peixe está pronto. O acompanhamento preferido do pessoal é o açaí com farinha de mandioca. E agora eu vou provar o Mapará pela primeira vez na minha vida. Que carne maravilhosa! Hum, mas é muito saboroso esse Mapará. Muito bom. Agora eu estou entendendo porque vocês estavam na expectativa. Aí com o açaí desce bem mesmo, é o nosso prato preferido aqui da região. Não tem negócio de feijão, carne assada, esse dia não vai. É só o Mapará. E assim, com peixe na brasa e uma boa conversa, as famílias de Saracá comemoram o início de mais uma temporada de pesca do Mapará. Uma fonte de renda e alimento para milhares de pessoas nas ilhas do Baixo Tocantins. Domingo que vem, a volta com mais novidades do campo e também com os melhores momentos do Globo Rural em 2016. Você vai ver que o uso inadequado de agrotóxicos está criando pragas e doenças resistentes aos venenos. E a dose precisaria ser oito vezes mais para matar. Vamos rever também parte da série sobre o Rio São Francisco em Minas Gerais. Tem cenários encantadores. Há pouco mais de 20 quilômetros de onde nasce, o São Francisco já começa a dar espetáculo. As riquezas geradas pelo rio que sustenta milhares de pessoas. O Rio São Francisco significa sobrevivência mesmo. E os problemas que colocam em risco a vida do velho Chico e seus afluentes. Em 2015, 70% dos afluentes do São Francisco secaram. Infelizmente, o Rio São Francisco corre o risco de morrer. Um bom domingo pra você. Um bom dia e até domingo que vem. Um bom dia e até domingo que vem.